Um cavalo em uma entrevista falando japonês está viralizando na internet. A ideia absurda de associar um cavalo a um áudio em japonês deu origem ao meme, com as pessoas participando da brincadeira e questionando se o vídeo era real mesmo. A origem desse áudio japonês está relacionada ao personagem Cinema Row, um cachorrinho branco de orelhas compridas que tem a capacidade de voar. Ele possui olhos azuis, bochechas rosadas e uma cauda encaracolada, lembrando um rolinho de canela, originando assim seu nome que em inglês significa rolinho de canela. Cinema Row é um personagem da empresa japonesa Serial, especializada na criação de personagens fofos. A empresa vende e licencia produtos com a marca desses personagens, tendo criado mais de 400 deles, sendo o mais bem sucedido e conhecido a Hello Kitty. O áudio veio de um vídeo publicado em 3 de julho de 2023, pelo perfil oficial do TikTok do personagem Cinema Row. O contexto do áudio em japonês é Cinema Row, contando que sua melhor amiga Muka-chan lhe recomendou um aplicativo que possibilita mudar a aparência. A origem do áudio foi transformada em um fenômeno. O áudio do personagem Cinema Row ganhou mais notoriedade e viralidade quando foi publicado em 6 de dezembro de 2023, por um perfil no TikTok aparentemente árabe de memes. Esse perfil associou o áudio japonês a um cavalo dando uma entrevista e acumulou mais de 30 milhões de visualizações. Esse cavalo teve sua origem em um vídeo de 2021, publicado nas contas do Instagram e Twitter, do canal australiano que transmite corridas de cavalos e notícias, chamado Racing.com. O vídeo original não contém som, ele foi adicionado nos memes. Quem poderia imaginar que a combinação de um áudio fofo de um cachorrinho japonês e um cavalo de corrida resultaria em um meme que se tornaria viral na internet. A loucura desse mundo digital nos proporciona momentos hilários e improváveis. Oka-chan que教えてくれた色んな見た目になれるアプリなんだって どれどれ